O que é o Léo Moura? O que é o Léo do Grêmio? Uma cacetada do Edilson. Inapelável contra o goleiro Magrão. Sentou o pé na bota. Quase que fura a rede o lateral direito da equipe do Grêmio. Bateu com força, bateu alta, bateu indefensável para o goleiro Magrão. E só teve o trabalho de ir buscar a bola no fundo da rede. No fundo da rede porque o Grêmio está abrindo o placar aos 20 minutos de bola rolando. Desta etapa inicial. E Edilson aqui na arena. Forma o descontrole, Fature. Aviso. O time de coração, ouro e prata, ver o Grêmio campeão ao seu destino. O Edilson, deixou dois na conversa, botou para trás, cebolinha, bateu e gol. Gol! Gol do Grêmio! Everton, cebolinha. E que golaço do Grêmio. Mais um. Numa jogadaça do Edilson. Pelo lado direito deixou dois. Levou dois na conversa. Foi embora com a bola. Ingressou na grande área e deu toque para trás. Livre, livre. Everton, cebolinha. Só teve o trabalho de cutucar e de perna canhota. Do jeito que ela veio. Para o fundo da rede do goleiro Magrão da equipe do Esporte Recife. É o Grêmio fazendo 2 a 0 em casa. Fazendo valer o seu fator local. É o Grêmio encostando no Corinthians. Vem o Fernandinho. Autorizado. Perna canhota na bola do Fernandinho. Torneou para a bola. Fernandinho contra Magrão. Está demorando o Fernandinho. Perna esquerda. Bateu o Fernandinho. É gol. Gol. O Grêmio. Finalmente um gol de pênalti. Durante o jogo. Fernandinho. O Magrão chegou a tocar na bola. Mas a bola morreu no fundo da rede. Isso é o que importa. É o terceiro gol do Grêmio. O Grêmio vai goleando a equipe do Esporte Recife dentro dos seus domínios. Fernandinho. De pênalti. Forma o descontrole na arena. E que esse gol marque definitivamente o fim dessa zica. Tomara. Tomara que realmente acabe. Porque o game tem bons batedores. Vamos torcer para que realmente acabe mesmo. Boa bola do Arthur. A tentativa no Ramiro. Ramiro meteu de cabeça para o Fernandinho. Fernandinho tentou de cabeça. E esse é o gol do Grêmio. Fernandinho. Mais um. E de cabeça dessa vez. O Grêmio jogou altinha dentro da grande área do Esporte Recife. Ramiro cutucou de cabeça. Servindo o Fernandinho. Que estava cara a cara com o magrão. Vem a equipe do Grêmio. Lá pelo lado direito o Fernandinho. Passou pelos seus marcadores. Aí no Fernandinho. Trabalhou no Jonathan. Abriu o espaço. Bateu o Jonathan. Gol. 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 do Grêmio. Virou Grenal na arena. Cinco para o Grêmio. Zero para o Esporte Recife. Jonathan. Que jogada do Fernandinho. Desde a ponta direita. Veio trabalhando. Cutucou no Jonathan. Na entrada da área. De pé na direita. Bateu rasante contra a meta do goleiro Magrão. Para aos 37 minutos de bola rolando. Nesta etapa complementar. Formar o descontrole na arena. Marcio. O Patrick já tinha tido a chance. Marcio.